Estamos de volta agora para falar sobre o atentado, né, a vice-presidente da Argentina, porque a polícia do país quer descobrir qual foi a motivação do brasileiro que tentou dar um tiro no rosto da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. A correspondente Luciana Tadeu tem as informações direto de Buenos Aires. Vamos ver e daqui a pouquinho tem o Lorival. A vice-presidente apareceu nesta sexta-feira, saiu de casa, acenou para apoiadores e deu a mão para uma senhora enquanto outras pessoas tentavam se aproximar. A vice-presidente, que governou a Argentina entre 2007 e 2013, foi atacada por volta das nove da noite desta quinta quando chegava em casa no bairro da Recoleta, em Buenos Aires. Os vídeos, que rapidamente começaram a circular, mostram quando a pistola é apontada para a cabeça da vice-presidente que parece se abaixar e tentar se proteger com as mãos. Segundo o presidente Alberto Fernandes, havia cinco balas e o gatilho foi puxado. Mas por um motivo técnico ainda não determinado, não houve disparo. O brasileiro preso como suspeito de tentativa de homicídio qualificado foi identificado como Fernando André Sabaghi Montiel. Ele já foi flagrado com uma faca de 35 centímetros, quando abordado pela polícia por dirigir um carro roubado. Na ocasião, ele alegou defesa pessoal e a arma foi confiscada. Nas redes sociais, o suspeito seguia grupos com mensagens de ódio. E, de acordo com a Polícia Federal da Argentina, tinha uma tatuagem com símbolo nazista. Fontes policiais informaram a agência oficial de notícias da Argentina que, nesta sexta-feira, 100 balas de calibre 9 milímetros foram apreendidas em um imóvel na Grande Buenos Aires, que ele alugava há oito meses. Ainda segundo a agência estatal, peritos policiais afirmaram que a pistola encontrada no local do atentado estava apta para disparar. E hoje as ruas de Buenos Aires ficaram assim, você vai ver o dia todinho tomadas por milhares de manifestantes. O presidente Alberto Fernandes decretou o feriado e convocou as manifestações em apoio à vice-presidente. Foi um protesto pacífico, então, em solidariedade à Cristina Kirchner. E a maior central sindical do país disse que está em alerta permanente depois do ataque. E ainda cobrou agilidade e eficiência, claro, nas investigações.